A história de fé de hoje é interessante, ela conta o caso de um jovem mestre em artes marciais que atravessou todo o Japão à procura de um famoso sensei, sensei, nunca sei como fala direito, para ser seu mestre. Ao descobrir onde ficava, foi lá, chegou no dojo e disse que queria ser seu aluno. O mestre então lhe perguntou, e qual a sua pretensão? Por que você veio até mim? Eu quero me tornar o melhor de todos, o grande karateka, quero dominar plenamente as artes marciais. Quanto tempo o senhor precisaria para me tornar um grande karateka? O mestre, pela experiência que tinha e pela simplicidade, disse assim, talvez uns 10 anos. E ele então disse, e se eu me esforçar mais que todos, quanto tempo eu consigo? E o mestre respondeu, 20. Não, mas se eu trabalhar de manhã, de tarde e de noite, viver por conta disso, quanto tempo para alcançar esse objetivo? O mestre não vacilou em responder, 30 anos. Ele falou, mas eu não estou entendendo, quanto mais eu digo ao senhor que eu vou me esforçar, que eu vou dedicar todo o meu esforço, todo o meu tempo para me tornar um grande karateka, o senhor fala que o tempo aumenta? E o mestre então respondeu, a resposta é simples, quando você coloca um olho fixo no seu objetivo, sobra só um para o caminho. E eu confesso que eu fiquei refletindo o que significa isto? O que significa isto? E fiquei até questionado com a resposta desse mestre. E eu cheguei à seguinte conclusão. Por mais que Jesus seja o reino dos céus, a salvação é Jesus. Curiosamente, quando ele se apresentou, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e o caminho. Não se chega ao destino sem viver intensamente o meio, o caminho. Existem aqueles que dizem, o que vale são os fins, não os meios. Então você pode chegar aos fins de qualquer jeito? Não. Os meios são tão importantes quanto os fins. De nada adianta eu querer apenas o resultado. É necessário que eu saiba fazer o caminho da forma certa. E eu não preciso esperar o resultado para me alegrar. No próprio caminho, eu já me alegro. No próprio caminho, eu já me realizo. É fundamental que saibamos, eu e você, nos realizar passo a passo na nossa vida. Não é necessário a conquista plena para se ter a certeza de que se chegará nela. O caminho, a paz, cada passo é uma parte dessa conquista. Se eu desprezo o caminho e vou direto para o final, eu desprezei também toda a história que me deu condição de alcançar o objetivo. Pensa um pouco sobre isso e entenda. Jesus fez questão de dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. A cada dia. Se eu quero ser faixa preta, a faixa branca, a faixa amarela, a faixa verde, todas elas têm a sua importância e devem passo a passo contribuir para a nossa vida. Se eu quero ser o que for, um bom profissional, que eu seja antes um bom aluno, um bom estudante. Se eu quero ser um bom marido, que eu saiba ser também um bom namorado, um bom noivo, um bom marido, um bom pai. Em cada situação da minha vida, que saibamos viver intensamente todas as etapas para ao chegar o final possamos olhar para trás e perceber que cumprimos todo o caminho da forma que devia ser.